Especialistas, representantes de movimentos sociais e gestores da saúde debateram no Rio de Janeiro as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no Brasil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. O número representa cerca de 24% da população do país. E para verificar como anda a qualidade de vida desse público, foi realizada a Conferência Livre da Saúde da Pessoa com Deficiência. É um momento de mobilização do Brasil para que a gente possa realmente ter as pautas da pessoa com deficiência com relevância, com importância, com imponência. Profissionais de saúde, gestores, representantes de movimentos sociais e comunidade participaram das discussões. Em pauta, diversos assuntos, desde o atendimento direto às pessoas com deficiência, passando pelo fornecimento de remédios, por questões de acessibilidade, até a revisão financeira da tabela do SUS para procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Na arena política, vencendo as barreiras do acesso, da nossa dignidade reconhecida, da necessidade de entender que o SUS é do povo, e o povo com deficiência para contribuir para o desenvolvimento do SUS e do nosso país. O direito adquirido não deveria ser motivo de luta, mas infelizmente o capacitismo existe, atravessa as nossas vidas, entre outras violências, e por isso estamos aqui nesse dia histórico, como já foi dito. Após o debate e aprovação das sugestões em plenária, as propostas serão encaminhadas aos ministérios competentes e poderão ser transformadas em políticas públicas.